Quatro pessoas que não tiveram as idades divulgadas ficaram feridas depois de o carro em que elas estavam cair numa ribanceira de aproximadamente 50 metros. Esse acidente foi na manhã de domingo na MG 126 em Bicas. Segundo as informações da Polícia Militar Rodoviária, o veículo seguia pela estrada quando no quilômetro 55 ocorreu a queda. Os policiais chegaram no local e encontraram o carro danificado dentro de uma fazenda, tá aí as imagens, e parcialmente submerso em um lago. Todos os ocupantes já tinham sido socorridos pelo SAMU para os hospitais da região. Uma das vítimas desse acidente, de acordo com a Polícia Militar, foi levada para o HPS em Juiz de Fora, em estado grave, com lesão na coluna e ferimentos pelo corpo. O nome das vítimas não foi informado e por isso a gente não conseguiu atualizar o estado de saúde delas. Você acompanha aí agora as imagens desse acidente que ocorreu em Bicas. O carro que saiu da pista, entrou no meio da mata, caiu em um lago. Os ocupantes foram socorridos, um deles levado em estado grave para o HPS em Juiz de Fora. Essa ocorrência que foi atendida pela Polícia Rodoviária.